Música Piazada é foda velho Ui carai Pode ver uma lamburguina que ia acelerar Mas que coisa Piazada é foda Ah não agindo Aí já deu o câncer velho Olha lá a lamburguina e vindo velho É uma pra baixo Ó, 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 ó Passou Ah, ó, ó Ah, 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 ó Vamos lá. Vou só dar o que aqui é foda. Ai, já vou te pegar no bug. Vamos lá. 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 Vamos lá.